São cinco filhos, onde Catarina é a primogênita, né? Ela é que ajudou muito porque eu saía para trabalhar, a mãe estudava e trabalhava, ela é que tomava conta dos irmãos. Quando a gente chegava, encontrava a casa arrumada, porque ela, desde criança, era muito responsável. Ela queria fazer foco, o foco dela é naquilo que ela pretende fazer, ela sempre consegue porque ela é determinada para isso. Ela agora entrou para essa parte política. Eu fiquei pensando, quando ela falou, eu... Eu digo, aí, se a gente não tentar mudar, colocar as pessoas certas no lugar certo, a gente vai continuar reclamando e se queixando. Eu conheço ela, sei do que ela é capaz. Tem que tentar mudar esse quadro para que a gente possa ter um Brasil melhor, um mundo melhor. O mundo está precisando de gente honesta. Como pai, nas minhas orações, eu só peço para ela que ela seja aquilo que ela sempre foi. seja honesta, que faça o trabalho dela, siga, que tudo vai dar certo. Não adianta se fazer falsas promessas, porque só vai ter esse voto uma vez. O povo hoje está se esclarecendo, está aí, está abrindo os olhos. Por isso que eu tenho, como Catarina, uma esperança, não só com ela, mas com essa juventude, com esse povo, essas pessoas que se engajam nessa luta aí da política, mas pensando mais no próximo do que em si mesmo. E é o que ela sempre fez. Ela sempre foi determinada, sempre foi uma pessoa batalhadora pelas causas dos outros, quer seja como policial. Ela sempre trabalha, desde criança. Ela abdicava de brincar para cuidar dos irmãos. E aí 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 Pessoal, vai um cafezinho aí. Gazei com Catarina com 30 anos. Comecei a namorar com ela, estava com 28 anos. Uma jovem preparada por uma família com estruturada. Conheci os pais dela, pessoas maravilhosas. Conheci os avós. Essa mulher é para casar, porque a mulher tem futuro. É uma pessoa que é determinada. E aquilo eu fiquei muito impressionado. Minha vida mudou totalmente, totalmente, totalmente. Nesse casamento, temos um filho, José Vinícius, um filho que para mim dá orgulho. Faço tudo por ele, como qualquer pai tem que fazer pelo filho. Pai, eu acho que é o cara que você tem que contar com ele para tudo. Nas horas boas, nas horas ruins, você tem uma pessoa do lado seu. ela fez a faculdade, se formou. Eu levei ela todos os dias, mas já casado. Catarina, eu falei o seguinte, quem vai entregar o seu diploma é seu pai. Ele foi, ele entrou com, entregou o diploma dela na UNIT. E apareceu esse concurso. Aí, Catarina, eu falei o seguinte, eu trabalho com comércio, você vai fazer concurso aonde estiver concurso, no Brasil, você faz. Apareceu o promotor na Bahia, juiz em Alagoas e apareceu o delegado. Quando eu falei delegado, meu irmão, foi a mesma coisa mais para brigar. Eu quero que você entre na polícia para mudar a cara da polícia, para valorizar esses policiais. Ela hoje já está com 20 anos de polícia, mudou a cara da polícia civil. A polícia civil hoje é respeitada e ela já vinha, pessoal, fazendo política sem saber que estava fazendo política. Porque se ela pegar uma coisa para resolver, ela vai e resolve. E é insistente. E entrou na política agora que ela quer fazer muito pelo povo de Sergipe. Hoje, eu garanto a vocês, se ela for eleita a for, é como ela vem sempre falando, que vai trazer Brasília para Sergipe, pode ter certeza que o que puder ela fazer, e se tiver alguém com algum projeto, alguma coisa, pode ser da oposição, pode ser da qualquer situação. E é por conta de exemplos como esse, do meu pai e do meu marido, que eu procuro ser sempre uma pessoa melhor. Ser uma filha, ser uma esposa, ser uma mãe. Por eles e por você. Feliz Dia dos Pais!